Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como que vocês estão, mano? Eu espero que 100%, e é o seguinte, vamos continuar aqui, né, com o Visejo, capítulo da Lucy, só pra lembrar, certo? E se você quiser ter a mesma experiência que eu tô tendo aqui, já coloca em 4K aí, coloca o headset, apaga a luz, e vamos continuar, né, mano? A gente avançou bem, por sinal, no episódio passado, tá, galera? Avançou da hora demais, e a gente vai continuar aqui, com a camerita fotográfica, e vamos ver o que que vai dar aqui, o que que a gente liberou, se liberou alguma coisinha, alguma novidade, deixa eu só ajeitar o volume aqui do negócio, porque senão, ai meu Deus, já começou, fião, já começou, ai Jesus, para que fazer isso com a gente, meu irmão? Não, faz isso não, faz isso não, meu irmão, é daqui, nossa, que bizarro, velho, nem vou entrar, falou, pode ficar cegadinho aí, viu? Fica à vontade aí, a casa é sua, não se preocupe, já começou daquele jeito, né, então, prepara. Ó, eu costumo pegar o caminho sempre da luz, tá, nessas divisão de escada aqui, mas vamos ver o que que é. O que temos? Nossa, eu odeio quando fica escurão demais. Jesus, amado. Na hora que eu acendo a luz, o bicho parece, velho, que carniça, mano. Olha isso, é um cachorro, mano, parece um cachorro, né? Sei lá, enfim, vamos lá. Lembrando que os episódios da Dolores, a gente jogou, terminou, zerou lá a parada, quem quiser, vai tá aqui na descrição, aqui embaixo, num comentário, que eu vou deixar fixado aí pra vocês, tá? Daí vocês assistem lá, a gente conseguiu evoluir muita coisa, certo? E provavelmente a gente vai fazer os episódios da casa também, das fitas VHS, das paradas, tudo, pra gente avançar legal. E vamos lá, né? Mas esse capítulo aqui da Lucy é o capítulo que eu mais odeio. Com todas as minhas forças. O que é isso aqui? Dá pra subir mais aqui? Que da hora, mano, dá pra escalar aqui no capítulo da... Uai, aí, não dá pra gente subir? Porra, não vai subir por quê, velho? Será que a gente precisa pegar alguma caixa? Provavelmente, né? Deixa eu ver se tem alguma caixa aqui por perto. Parece que não, né, mano? Caraca, e não dá pra subir, velho. Ah, tem que vir aqui, será? Nossa, meu Deus. Escada não é em tantos lugares que não. Ah, e entramos dentro da casa de novo. Os arranhados aqui, vocês já sabem que é o vacilão lá do... Do lazarento, do capiroto. Então eu nem vou atrás. E as tomadas aqui, já era. Pra variar. Deixa eu tomar um... Um pulpa da minha daqui. Não, mano, pera aí, velho. Deixa eu... Esse cérebro já tá inchando, né? Já vai dar bosta. O jogo nem espera a gente resolver parada, tá ligado? O que é mais é que você se lasca. É, não era pra pegar não, mas tá bom. Vai, encaixa aí. Isso, meu filho. Cadê o cérebro do bicho ali, tá? Tá daqui jeito, hein? Vamos tomar um aqui. Mais um, né? Tem arranhado pra todo lado, meu irmão. Pra todo lado tem esses arranhados. Vou sair fora daqui. Tudo escuro aí pra vocês, né? Escutar esse bichão rosnando aqui, eu já vou sair fora. As fita tá tudo guardadinho aqui. A gente não pegou nada, né, mano? Só saiu do puzzle mesmo. Será que a gente tem que voltar no quarto da menina? Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Eu não gosto muito de... De usar o isqueiro. Tá ligado? Mas tem hora que não tem jeito, né, véi? Isso. Deixa aí quietinho. Iluminando aí as carniças. Eu não sei. A gente tá com essa... Com essa parada de chocolate aqui. Eu não sei o que que... O que que vira isso daqui. Isso. Deixa aí belezinha. Será que a gente consegue fazer alguma coisa... Com o chocolate que a gente tem aqui? Acho que não, né, mano? Vixi, esse copo aqui, mano. Essa chavena está vazia. Que pena. Uai. Parece que deu certo. Com mais ingredientes, pode fazer leite com chocolate quente. Eita, mano. O chocolate agora tá podendo usar, hein, velho? Então, leite com chocolate quente. Tem algum leite aqui? Opa. Olha o leite aqui, véi. Ah, que delícia. Beleza. Ai, mano. A gente vai preparar, hein? Finalmente, né? Vai usar esse chocolate em pó, hein, velho? Tava... Nossa. Tava até... Embolorando o bagulho aí no nosso bolso. Pra que essa tensão, né? Pra pôr um leite no chocolate, meu Deus. Que isso, velho? Tudo bem, e aí? Será que a gente agora vai tomar o leite com chocolate? Ah, tem que dar aquela esquentada no micro-ondas, né, meu irmão? Não me faz. Olha que da hora. Tá de sacanagem comigo. Ué, mas e aí? Caraca, sumiu. Eita, Jão. Que louco. Ainda vai ter que arrumar outra caneca, mano. Será? Pra fazer outro leite. Caraca, hein. Pera aí. A caneca desapareceu. Pois é. A caneca desapareceu. Olha, não dá pra interagir com a caneca aqui também não, mano. A caneca bugou ali, hein. Tá legal, vamos ver. Vamos explorar mais, né? Dá uma olhadinha. Ver se tem alguma coisa interessante. Mas... A caneca ali já era. Ai, meu Deus. Molecote, a gente tá começando a ficar estressado de ficar no escuro, né? E essa carniça, né, velho? De luz. Que não tá ajudando. A gente tinha que ter acesso a essa luz aí, pô. Reparar, mano. Tá, a gente tá sem lâmpada aqui, mas não tem problema não. Vamos pegar essa outra fita aqui da aflição. Que isso aqui vai, querendo ou não, vai complementar os nossos puzzles dentro da casa, tá? Acredito eu que não faz parte de capítulos, tá, galera? Mas por que que tá nessa escuridão cabulosa? Ah, tem esse quadro aqui. É, tem aquele... Todos aqueles quadros também que eu não tinha pegado, tá? A gente jogou em live, eu peguei os quadros, eu peguei... Ah, muitas fitas. Mas aí eu não... Tipo assim, como eu tô jogando agora, tá vendo? A gente não tem as máscaras aqui, não tem as paradas. Depois a gente pode pegar os quadros, as paradas, tudo. Mas vamos focar no capítulo da Lucy, beleza? Pra gente não perder a... A pegada da parada aqui. Ai, Jesus. Olha o cérebro. Dando bosta. E como é que não é que tá aqui? Essa chave aqui, não, né? Ai, meu filho. Ó, um item importante. Essas bonequinhas, mano, depois se vocês puder... É... Dá uma pesquisada aí, vê aí. Comenta aqui embaixo. O que será que serve essas bonequinhas, né, mano? Ai, Jesus. Porque essas bonequinhas aqui... Eu... Ai, que merda, mano. Tá muito escuro aqui, velho. Porque essas bonequinhas aqui, eu já fiz de tudo, velho. Peguei um monte delas e, tipo, né... Não diferenciou de muita coisa, não. Cara, olha essa casa. Situação disso aqui, filho. Será que a gente tem que... Ó, é o cérebro. Cérebro. O cérebro tá uma bosta. Aí, eu lembro que tinha um quadro aqui também, né? Que a gente tinha pegado ele aqui, não tinha não? Deixa eu ver. Vamos tomar uma comprimida aqui, porque esse bicho eu tô achando que vai... Encher o saco aqui agora mesmo. Aquele bicho que ajuda a... Que ajuda a menina. Aqui já não vira mais nada, né? Fechei. Nossa, esse episódio aqui da... Da Lisa... Da Lisa não, da Lucy. Eu não queria falar não, mas ainda tá usando isqueiro pra caramba com necessidade, né, velho? Porque olha pra você ver. Tá enxergando o que aqui, pô? Enxergando é nada. Vamos subir no quarto da menina lá. Nossa, eu odeio esses arranhados. Seguir esses arranhados é sinal de bosta. Tá ligado? Sinal de que pode acontecer uma... Grande merda. Vamos voltar no quarto da menina, ver se a gente acha alguma coisa. Em uma certa parte da gameplay eu não lembro algumas coisas que a gente deveria fazer ou deveria pegar. Ai, meu Deus do céu. Tá de sacanagem comigo, mano? Tá de sacanagem comigo, meu irmão? Meu Deus. O que que é? Escuridão caça você? É isso? No quadro está escrita a seguinte mensagem. É escuridão assombra você. Meu Deus. O que que é essa porra? Olha lá o bichão, mano. Caralho, véi. Levou a mina, mano. Tadinha, mano. Vocês lembram que no episódio passado eu comentei com vocês... Que ela pode ser tipo uma vítima nesse negócio aqui? Pode ser uma vítima, hein, mano. Ai, Jesus. Abriu a porta. Aô, acabou. Faz isso comigo, não. Não. Uai, nada, mano. Tá, beleza. Acende a vela. Deixa a vela apagar, não, meu filho. Fica firme aí, filho. Vai dar tudo certo. Ó, eu não sei porquê... Não sei porquê que essa... Tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui? Mais nada, né? Pra gente pegar, né? Tá, será que tem alguma coisa lá embaixo? Será que tem alguma coisa aqui dentro que eu não vi? Evite ficar em lugares escuros. Eu tô evitando, meu filho. Mas a casa inteira tá escura, né? Como que faz? Tem jeito, não. Ah, aqui, ó. Fecha tudo uma vez, ó. Tá legal. Então, vamos sair daqui, né, mano? Tem um quadro aqui, ó. Vou pegar ele também. Essa moldura estranha aqui. Que a gente pegou em vários lugares essas molduras, né? Que faz parte dos puzzles de dentro da casa. Que eu já tinha comentado que não faz, tipo, parte dos capítulos mesmo. Nem da Dolores, eu acho. E nem da Lucy, pelo menos, né? E aqui? Tem alguma coisa interessante aqui, mano? Nada. Tá, então acho que a gente tem que descer. Porque, inclusive, a gente nem pegou nada também, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Você tá de sacanagem comigo, né, velho? Negócio... Acaba com a minha vida, mano. Tem alguma coisa aqui dentro? Olha aí. Não abriu nada, não fez nada. O que será que tem pra gente fazer aqui? Tem alguma... Tem alguma... O que que será, hein? Ai, meu Deus do céu. Agora ferrou tudo mesmo. Tá de sacanagem. Chuveiro, mano. Abriu a banheira. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que que eu faço aqui? Pode colar o carvelo aqui, mas não tem nada, né, meu irmão? O que é isso aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço com a chuva ir ligado? Estrena o reajor. Essa torneira não fecha. Estamos totalmente na escuridão, velho. Pera aí, deixa eu... Ver se eu enxergo alguma coisa aqui. Caraca, velho. Bugou essa carniça aqui, mano. Não tem nada pra fazer aqui. Eu tenho que fazer... Achar um shampoo aqui pra essa... Essa coisa. Ai, Jesus. Deu merda. As luzes acendiam. Não tinha interruptor agora, tem? Cadê? Tá abrindo? Que susto. O isqueiro flutuou aqui do nada. Ah, você vai entrar na banheira pra tomar banho mesmo, loucão. Tá de sacanagem, mano. O bicho não tá indo, velho. O boneco do mal, tá ligado? Boneco feio pra caramba, velho. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Aí, aí. Já tá controlando aqui, já. Vamos ver. Lucy! O jantar está pronto. Vamos lá. Lucy, o jantar está pronto. Anda. Lucy! Aí, Lucy. Por que ela faria isso? Ela adorava piar com o passarinho. Eu não sei. Ela nunca fez nada assim. Nós, eu acho que devíamos consultar um especialista. É o pai da Lucy falando isso. Eu não sei. Ela nunca fez nada assim. Eu sei disso tudo, mas quem é que receita injeções pra uma criança? Não nos podiam dar apenas comprimidos, como todas as pessoas? Como é que uma criança pode confiar num pai que espeta agulha nos seus braços? Esse médico novo não sabe mesmo nada sobre esse pai. Tá. No caso de Dolores, ela tomava comprimido por causa dos graus de esquizofrenia dela. Aqui, a Lucy já está, né? Com o coleguinha no corpo. Ela vai dar uma gestão de demônio. Eu já não quero a ajuda deles. Desde que consultamos esses médicos, só está piorando. Tem amigos imaginários e esses comportamentos todos esquisitos. Ela já nem sequer me trata como mamãe. Eles só estão tentando ajudar. A culpa não é deles. Ela já tinha problemas antes de pedir ajuda pra eles. Pelo amor de Deus, ela matou o pássaro. Você não se lembra? Eita, mano. A banheira, meu filho. Caraca, velho. Olha o nível de detalhe desse trem. Nossa, é uma banheira cheia de sangue, mano. Caraca. Ai, mergulhou. Estrangulamento. Caraca, mano. Será que eles mataram ela na banheira, velho? Será que a banheira é um ponto de conexão com o fantasma dela? Sei lá, alguma coisa indireta? Eu sei. Inspiração pesada. Eita, porra. Lucy. Você está bem? Abre a porta agora, Lucy. Ah, é a mãe dela gritando fora do banheiro, mano. Será que é o acontecimento da... Ela se trancou lá dentro. Não abre. Eita, porra. Lucy, abre a porta agora. Oh, meu Deus. Olha o teto cheio de sangue, mano. Ih, está o bichão lá, velho. Caraca, mano. Olha esse larga, Lucy. Jesus. Olha, tem uma fita dentro do vaso, mano. Caraca, será que a gente já terminou o capítulo dela? É tão curto assim. É que, na verdade, a gente manjava muita coisa, né? Mas vamos ver se... Olha, tem uma fita. Bride. Caraca. Olha a... Mano, é uma cidadã da Lucy. A partir dessa... É, mano. Eu acho que o capítulo dela já era, galera. Já era mesmo. Mas é muito interessante, né, velho? Muito. Fim do capítulo da Lucy. Um final repilante. Tá, ó. Então vocês viram, né, mano? É só a história triste, né, velho? Esse som de piano dá um alívio, né, velho? Caraca, mano. Tá, beleza. A gente pegou uma fita da Lucy, que por sinal, era a última fita que faltava. Vocês lembram disso, né? Sim, era a última fita. Antes da gente terminar, eu vou super rápido aqui. Como já acende essas luzes aqui, pelo amor de Deus. Eu vou super rápido aqui, ó. Aqui é a gosma preta daquele bichão que travessa lá. Eu vou super rápido pra gente tentar pegar as fitas que a gente já tinha pegado na live. Só que aí eu vou pegar elas aqui agora e vou gravar o jogo pra gente ter acesso nelas depois. Tá? Tinha uma aqui embaixo, que eu me lembro muito bem. Era aqui, ó. Aqui. Tem outra aqui. Opa. Tem alguns quadros ali também, por sinal. Agora a gente tem a câmera, hein, velho? Que da hora, mano. Muito da hora, né? Provavelmente a gente consiga ter acessos novos. Deixa eu ver uma coisa aqui. 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 Ah, eu odeio ter que fazer parte dessas coisas. Nada indica a chave que pode abrir. Inclusive a gente usou o chocolate lá, né? No... Deixa eu ver uma coisa aqui. No episódio da... Ah, ele vai abrir aqui agora. Eu acho que aqui... Vamos ver. Beleza. Quebrou o banquinho. Não tem problema. Não tem problema não. A gente vai precisar de um banquinho novo. Um banquinho novo ali na... Na sala da arrecadação. Acende isso aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Esse... Não. Aqui é boneco da Lucy lá. Não vai ficar me atentando aqui não, né, velho? Eu odeio ele com todas as forças, filho. Você tá doido? Que... Que isso aqui, meu Deus do céu? Os fantasmas estão cabulosos ali, velho. Isso. Vamos pegar aqui, ó. Odeio esse fantasma, mano. Isso. Aqui outra fita, mano. A gente vai usar essas fitas tudo lá, tá, galera? Que agora a gente tá... Tá da hora com o fita, hein? Nossa, não dá pra... Tá. Beleza. Não, mas é da hora, né, mano? No finalzinho a gente percebe, ó. O da Dolores... É... Ela tava com problemas já, né? Tomava remédio controlado, né? Tava passando por algumas consultas psiquiátricas muito louca, né? É... E o que aconteceu foi que a Dolores suicidou. Certo? A gente não sabe se foi por causa da presença do capiroto, tá ligado? Mas... Eu acho que não. Nesse caso da Lucy aqui, eu acho que sim, porque a gente viu o Lazarento lá, né, mano? A gente viu isso. Vamos... Organizar essa sala aqui. Dar uma olhada nessas coisas aqui. Isso aqui eu nem tinha visto também, né, mano? Ah, não dá pra atravessar ali, né? Assinar contrato. Assina o contrato, meu filho. Esses puzzles da casa a gente vai resolver muito rápido também, tá? Por quê? Eu não vou resolver nesse vídeo aqui pra ficar separadinho. Isso aqui é, digamos, que é o episódio final da Lucy. Beleza? Eu vou resolver os puzzles da casa num próximo vídeo pra gente... Nossa, resolver muita coisa, tá? Pra gente conseguir resolver bastante coisa num vídeo separado. Aí aqui a gente acessa esses monstros em algum fedido aqui, né? Olha que bizarro. Não, isso aqui é... É medonho, né, meu irmão? Crendo. A gente não tinha explorado esses... Não é manequino, é pessoa mesmo pro galera. Legal, esse aqui é um pedaço da máscara. A máscara já é uma questão de... De puzzles da casa, tá? Então... Não tem nada a ver. Você encontra um item de progresso. A partir de agora vai ser exibido na sala de progresso. Legal. Belezinha, né? A parte boa é que a gente tá com a câmera fotográfica, né? Eu não sei se ela vai oferecer algum benefício pra nós nessa... Nessa etapa do jogo, mas... Tá bom. Ó, inclusive tem... Tem um quadro aqui também, ó. Acho que é... Era aqui dentro ou... Não sei se era no andar de cima, né? Aqui, ó. Tinha um quadro aqui. Legal. Pegamos o quadro. Tem... Um outro quadro. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que tem um aqui embaixo, né? Se eu me lembro, tinha um aqui embaixo. Principalmente perto... Aqui, ó. Só não lembro certinho... Onde que ele tava. Ou daqui eu já peguei. Pode ser também, né? Que eu já... Eu já peguei. Isso, garotos. Acende essas luzes aí que é melhor pra nós, né? Essa chave desse alçapão aqui eu nunca consegui também. Tá, vambora. Tem um quadro lá em cima também. Pra gente pegar. Ó o cérebro do caboclo. Tá virando uma bosta. Belezinha. Aqui, ó. Na cozinha. Peraí, vamos guardar esse jogo aqui, né, mano? Guardar no slot 6. Porque senão, né? Agora mesmo, né? Morre e já era. Aí vai virar um atraso. Tem um aqui, ó. Tem um quadro aqui, ó. Aqui. Pegamos. Vocês viram que sempre faz um barulhinho de tipo um bichão escondido, tá ligado? Que é onde a gente consegue ter acesso. Nossa, essas luzes acendendo é um alívio, né, mano? Tá louco. Legal. Ó, vamos aqui então ver o seguinte, ó. A parada da Lucy a gente resolveu. Certo? Aqui, ó. A parada da Lucy, da Dolores e falta um só. E aí no próximo episódio eu vou trazer pra vocês esse episódio mesmo. Aí a gente resolve depois o da casa no final. Legalzinho. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E é nóis, né, galera? Não é na próxima live, mas sim... No próximo vídeo. Valeu. 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 Valeu.